Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. O corpo de bombeiros resgatou algumas gaiolas com pássaros em um incêndio que aconteceu hoje à tarde na zona sul aqui de Poços de Caldas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Vejam só, nós recebemos essas imagens dos nossos plantonistas. Essa imagem é do momento lá, do incêndio. O imóvel não era habitado. De acordo com os bombeiros, 1h30 da tarde, o vizinho do imóvel, lá na rua Ângelo Gazelli, no Parque Esperança, ligou para a corporação, para o 93, informando que estava saindo muita fumaça da casa. Imediatamente, três viaturas foram para o local. Os bombeiros não encontraram vítimas do local, apenas gaiolas com pássaros que foram retiradas. As chamas foram extintas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio serão apuradas. Bom, muita gente lá acompanhando. A polícia militar também estava próximo do local. Aí é um trabalho único por parte do Corpo de Bombeiros. Eles são muito profissionais, são muito competentes. Agora ficou uma... Olha só por dentro da residência, que impressionante. O telhado da casa foi abaixo. E muitas vizinhas, casas grudadas umas nas outras. E aí ficou essa tensão lá para a Zona Sul no final da tarde. Bom, tinha uma placa de vende-se. A casa estava à venda, por isso ninguém estava morando na residência. Apenas alguns móveis foram queimados. Espero que os pássaros também estejam bem. Que susto, né, gente? Muito obrigado aí aos nossos plantonistas que estão sempre acompanhando o nosso programa o dia todo, mandando mensagem no WhatsApp. Valeu demais.